Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai começar aqui com o Post 918, eu quero passar algumas informações que a galera passou durante as nossas lives lá da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link vai estar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Lá na Twitch a gente troca ideias sobre o Forza, a gente corre junto, a gente faz essas corridas aqui personalizadas. Eu faço lives todos os dias a partir das 20h, 20h15 eu começo a live até meia-noite. Nos finais de semana eu gosto de começar lives à tarde, 4h, 5h da tarde. Aí eu vou até, dou um intervalo de uma hora e a gente vai até meia-noite de novo. E durante as nossas lives dessa semana o pessoal estava comentando muito sobre a questão de subir o nível lá no centro criativo. Tudo que você compartilha no jogo, você ganha pontos no seu centro criativo e assim você consegue vender carros mais caros no leilão. Uma das melhores formas para você ganhar dinheiro aqui no Forza, sem dúvida nenhuma, é vender um carro no leilão. Então um dos nossos seguidores passou para mim uma lista de 22 cores famosas de carros. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você ver essas cores. Por exemplo, Miami Blue é uma cor muito famosa no Porsche 718. Então você pode pegar essa cor Miami Blue e pintar vários Porsches, né? Com essa cor que é bastante famosa e pode ter certeza que alguém vai baixar. Por exemplo, tem o Sonoma Green que é do Audi RS5, tá? Aí você pesquisa no Google essas cores, veja como que é a tonalidade e você tenta fazer lá no jogo. É mais fácil você encontrar uma cor, né? Que nem Miami Blue. Tem também que tá muito em alta aquele... Como é que é o nome, velho? Aquele Nardo, né? Tá muito em alta essas cores. Então você faz em vários carros e compartilha. Porque eu mesmo, eu gosto de pesquisar muito Miami Blue. Gosto de pesquisar Nardo. Tem muitos jogadores que gostam de um carro assim que nem esse, mais clean. Então é uma forma muito legal para você subir o seu nível. Eu vejo muitos designs assim aleatórios, só pintura. Lá no top 1 dos mais famosos, do pessoal compartilhando essas cores que são famosas. Então eu vou deixar uma lista para você. Então se você encontrar de um Audi, faz de outros modelos também. Para ter mais opções, principalmente os carros mais famosos. Se você gostou dessa ideia, não esquece de deixar o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você não perder nenhuma dica aqui no canal. Beleza, mais uma corrida online aqui. Agora a gente vai com o Porsche 911 GT2 RS. Carro que eu curto demais. Para variar, esse carro aqui está utilizando a cor Miami Blue. Eu acho que foi eu que coloquei essa cor. Ou eu que baixei ela. Gosto muito dessa cor no Porsche, cara. É uma cor bem clean, como você está vendo aí. O Nardo desse carro aqui também. A galera está baixando muito. Olha só, um dos nossos seguidores aí, que é sub da Twitch, mandou no Telegram. Eu tenho um Telegram exclusivo para quem é sub da Twitch. Aí ele mandou para mim uma lista de carros aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo. Que são carros que você consegue comprar barato e vender caro lá no leilão. Que para mim, a melhor forma para você ganhar dinheiro aqui no jogo, muita grana, é leilão. É por isso que eu recomendo você subir o seu nível lá no centro criativo. Quanto mais downloads você tem no seu centro criativo, mais caro você consegue vender os carros. Então, basicamente, para quem é novo aí no canal, para você ganhar muito dinheiro no leilão, é você comprar carro barato e vender mais caro. O pessoal chama a técnica de técnica sniper, né? Que você coloca um preço mínimo. Por exemplo, vamos imaginar que você vai querer vender, você vai querer comprar um Honda Civic 1984. Você coloca lá, por exemplo, tem um milhão aqui e eu consigo vender ele por 5 ou 6 milhões, né? Dependendo do seu nível aí de jogo. Então, você coloca lá um milhão e você tem que ficar pesquisando e volta, pesquisando e volta. Na hora que aparecer o carro, você tem que apertar o botão Y. Na hora que aparece, jogar para baixo e comprar o carro. O pessoal fala que no PC é bem mais fácil. Principalmente quando você desbloqueia o FPS, né? Que é a resposta na hora que você clica para comprar. E depende muito também do servidor do jogo, né? Às vezes eu vou tentar, o servidor demora para caramba. Mas eu vou deixar essa lista de carros aqui para você. Lembrando que ela sempre atualiza, cara. Não adianta. É que nem aquela Lamborghini Sexto Elemento. Ela teve uma época que ela estava a 20 milhões. Hoje, ela está a 4, 5 milhões. É outro carro também que você consegue comprar barato aí por um milhão. Se você ficar ali o tempo inteiro. E vender por 5, 6. E como o pessoal fala, leilão é um caminho sem volta. Ali você ganha dinheiro demais. Vamos para mais uma corrida online aqui. Agora a gente vai de Lamborghini Veneno. Nessa corrida de velocidade aqui dentro de Guanajuato. Que é um saco correr aqui. Eu gosto de trazer esse tipo de corrida aqui porque não tem jeito, né? A gente pratica aqui para quando a gente entrar no modo livre. A gente já saber mais ou menos o traçado. Pois é. Agora eu vou fugir um pouco do assunto. Eu quero trazer uma informação que está bombando no Twitter. Até no Discord do Forza Horizon, né? Que é um santuário lá. Lá você pode falar mal do Forza. Não tem nada de errado que os fanboys lá te matam. Tipo assim, no Twitter você pode pesquisar. Tem muitos criadores de conteúdos, influenciadores e verificados. Comentando o problema que está tendo de cross-plataforma nos consoles, né? E PC. Principalmente a galera lá dá muita ênfase para jogos mais famosos, né? Para cutucar mesmo. Que nem o Halo, o Code Warzone e tal. Principalmente questão de hackers e essa questão de carregamento. Porque, mano, essa quantidade de plataformas... A gente já tinha um probleminha no Horizon 4 quando a gente jogava Xbox junto com o PC, né? Agora você imagina essa quantidade absurda de plataformas jogando juntas. Principalmente a galera estava dando ênfase lá para a questão de hackers. Aqui eu tenho certeza que alguém vai comentar no vídeo falando... Nunca, tinha um hacker no modo online. Só que o Forza Horizon é um jogo mais nichado, né? Então, é para um público um pouco menor comparado com o Halo ou o Code Warzone. Mas isso que está acontecendo com o Halo ou com outros jogos aí que tem across-plataformas... Acontece com a gente aqui também. Problemas de carregamento, problemas de hackers, né? Então, o pessoal está pedindo. O pessoal não quer mais cross-plataforma. Não é que eu não quero mais cross-plataforma, né? O pessoal quer a opção de desativar às vezes. E o Halo Infinity, parece que o Code também, o Warzone no Xbox, parece que não funciona muito bem isso. Parece que no Halo Infinity você desativa. Mas quando você entra no modo online, é tipo o Horizon aqui. Você pode ir lá nas configurações e desativar a cross-plataforma. Mas quando você entra no jogo, não tem jeito. Não funciona nada. O pessoal está reclamando sobre isso aí. Deixe aí nos comentários o que você acha. Para mim, o maior problema... Nem a questão de jogabilidade, que eu acho o Xbox Series X bastante competitivo. Mas eu acho o maior problema é na questão de carregamento. Porque às vezes eu estou num console de nova geração e o cara está no outro console de uma geração passada. Quando eu inicio uma corrida direta e vou para a próxima corrida, o pessoal cai da corrida. Porque o load é diferente. Para o console da nova geração é mais rápido. Por isso que está demorando muito o modo online. Para o vídeo não ficar muito grande, vamos sinalizar aqui de Audi R8. Está utilizando o design do Need for Speed. Eu acho que é o Carbon. O criador desse design, que eu não lembro o nome dele. Eu só pego o design aleatório, tá? E por falar em Need for Speed, esse ano está saindo mais Need for Speed aí, né? Eu vou jogar, mesmo não tendo esperanças aí, né? O Need está há muito tempo aí com a física, sem compromisso com essa questão de... Pelo menos para a galera que gosta de se divertir. Até o Stereo Online apareceu na nossa live aí. E ele comentou que o Need for Speed não tem uma física bacana. Eu achei até engraçado. O Stereo, ele nem sabia da questão do Test Drive que vai ser lançado esse ano. Ele perguntou se vai ser focado no modo história. Ele falou que só vai durar só um mês, se for focado no modo história. É um mês entre aspas, né? Aquele período ali do Need for Speed. Eu estou torcendo que o TDU chegue muito forte. Eu estou torcendo para que a gente tenha mais jogos aí que venha e dá uma pressionada no Forza e tal. Para a gente ter mais opções também, né? Porque se a gente ficar só jogando um jogo só, não é tão legal, né? Se a gente for olhar jogos de FPS, a galera tem muitas opções. E jogos de corrida, na minha opinião, os jogos que eu mais jogo é Fórmula 1, Forza Motorsport e Forza Horizon. Mas o restante eu não jogo quase nada. Por falar em Forza Motorsport, o Forza 7 eu vi no Twitter que o Forza 7 saiu da loja. Realmente foi por causa de contratos, né? De circuitos, de carros. É por isso que o Forza sai da loja. O Forza tem uma estratégia aí de contratação. Acho que é por isso que eles têm essa infinidade de carros. Eu acho que isso tem a ver com questão de contrato. Eles pegam muitos, muitos carros, contratam aí por 2, 3 anos. Aí quando termina esse contrato, aí eles não podem mais ter o jogo na loja. Contrato de música e de carros e de pistas também. Por isso que o Forza Horizon tem essa infinidade de carros, né? Você vai ver aí, comparar com outros jogos, não chega nem perto. Interessante isso aí também. E eu vi também o pessoal comentando em relação ao lançamento de Forza Motorsport 8. Eu estou vendo que muita gente está dizendo que vai lançar esse ano. Mas eu estou pesquisando, não achei nada. Se você achou alguma coisa que fala que o Forza vai ser lançado esse ano, deixe aí nos comentários. Deixe aí nos comentários também suas expectativas sobre os jogos que vão lançar esse ano. E se você não entrou no grupo da Global Cards, o link está aí na descrição. Para quando você lembrar de comprar algum jogo do Xbox, entra com o meu link e compra lá, porque assim você vai me ajudar. Vai ajudar aqui o nosso canal a melhorar o conteúdo, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.